Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João Se Trabalha Online. Seja bem-vindo a esse vídeo pessoal, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero anunciar aqui para vocês que eu vou criar uma série de vídeos para ensinar vocês aqui a trabalhar com o YouTube, certo? Mas de forma diferente, usando aplicativos no seu celular. Eu sei o quanto é difícil as pessoas que estão começando a disponibilização de tempo, ter tempo para começar a trabalhar com o marketing de afiliados, certo? Muitas pessoas que estão começando, muitas vezes, elas ainda têm seus trabalhos convencionais. Então, quando você trabalha pelo celular, quando você produz vídeos através do celular, o que acontece? Você acaba ganhando tempo. Na minha opinião, isso ajuda muito para as pessoas que estão começando no marketing de afiliados. Então, eu descobri vários aplicativos muito úteis, pessoal, certo? Para trabalhar, para criar seus vídeos aí. E não só os vídeos, mas toda a parte de SEO dos vídeos, a parte de busca de palavras-chave. Tudo você vai aprender aqui através dessa série de vídeos que eu vou ensinar para vocês, certo? São vários aplicativos que eu descobri que vai ajudar muito a você a trabalhar com o marketing de afiliados. Se você quer trabalhar apenas pelo celular, pessoal, você vai ver através dos meus vídeos aqui que é totalmente possível fazer isso, certo? E o primeiro aplicativo que eu quero mostrar para vocês aqui é o aplicativo de gerenciamento de vídeos do YouTube, certo? O aplicativo oficial do YouTube para que você possa gerenciar seus vídeos e todos os seus canais, os canais que você cria aí no YouTube, certo, pessoal? Então, eu vou mostrar isso na tela do meu celular. Acompanhe todos os vídeos que vai ser muito útil para você que quer trabalhar com marketing de afiliado, mas tem pouco tempo disponível. Você pode fazer isso, pessoal, até em uma fila de um banco, certo? Se você estiver na fila de um banco, você está aí com o seu celular. Então, muitas vezes, passa muitas horas na fila de um banco, você está aí produzindo seus vídeos, você está fazendo a parte de SEO dos vídeos, está buscando palavras-chave, tudo através de aplicativo. Então, o primeiro vídeo, eu quero mostrar na tela do meu celular, certo? para vocês como utilizar esse aplicativo para gerenciar seus canais de YouTube, ok? Vamos lá para a tela do meu celular que eu vou mostrar a vocês. Falou! Então, pessoal, agora eu quero apresentar para vocês o YouTube Studio. O YouTube Studio, pessoal, é um aplicativo ao qual você vai poder gerenciar todos os seus canais do YouTube e todos os seus vídeos contidos nesses canais, certo, pessoal? Então, eu vou ensinar a vocês aqui o passo a passo, como você vai gerenciar seus vídeos, vai saber todas as informações dos seus vídeos, todos através, tudo através do celular, certo? Aqui nessas três, nessas três setinhas aqui, você clica nela. E aqui, pessoal, olha, você vai poder gerenciar seus canais do YouTube, certo? Aqui você clica nessa setazinha. Para baixar, você vai poder gerenciar seus canais aqui. É só escolher um canal e saber as informações dele. Mas aqui abaixo, pessoal, certo? Eu estou conectado aqui no meu canal, meu canal principal, que é o canal João Vista Trabalhar Online. E aqui abaixo tem a seção aqui, vídeos, as playlists, os comentários, o analytics, o YouTube. Se você clicar aqui no YouTube, você já vai direto para o YouTube, certo? Aqui tem as configurações, enviar feedback e ajuda, certo? São as barras que tem aqui, onde você pode utilizar, certo? São as guias onde você pode utilizar aqui no YouTube Studio. E eu vou mostrar uma por uma aqui a vocês. Na guia vídeos, ela vai mostrar todos os vídeos que o seu canal tem, olha, pessoal. Todos os vídeos, desde o primeiro vídeo até o último vídeo. Ela vai mostrar aqui, olha, todos os vídeos, certo? Todos os vídeos mesmo. E aqui, pessoal, ele está selecionado os mais recentes. Se você clicar aqui, olha, nessa setinha, você pode colocar aqui, olha, selecionar os mais vistos, certo? São os vídeos que tem mais visualizações aqui no seu canal, como esse vídeo aqui que eu criei, que tem 17 mil visualizações, certo? Aqui no meu canal, tem outro com 8 mil visualizações. E aqui nessa outra seta aqui, onde tem todos os vídeos, você pode aqui clicar e você vai ver os vídeos que você tem como rascunhos, certo? Se você clicar, eu não tenho nenhum vídeo como rascunho, por isso que não aparece nenhum aqui. Os vídeos públicos, que eu postei, os vídeos que eu postei e coloquei como público. E aqui, pessoal, não estado. Se eu coloquei algum vídeo não estado, eu não coloquei, por isso que não aparece. Se você colocar no seu canal, vai aparecer. Nessa outra guia aqui, é a guia privado. São os vídeos que você coloca como privado, certo, pessoal? Aí você vai poder ver esses vídeos aqui, certo? Mas como eu não coloquei, não aparece aqui. Eu vou colocar aqui em todos. Em todos, vai aparecer todos os seus vídeos. E voltando aqui, pessoal, nas três setinhas aqui, você clica. Você vem aqui em playlist. Vai ter todas as playlists, certo, pessoal? Aqui, que você criou do seu canal. Todas as playlists. E aqui mostra a quantidade de vídeos. Essa playlist, dicas para o YouTube, tem nove vídeos. Ganhar dinheiro com vídeos, tem três vídeos. Monetize, como funciona, tem dois vídeos. Aqui desse lado mostra a quantidade de vídeos, do lado direito. Aqui do lado esquerdo, mostra a quantidade de visualizações que essa playlist teve. No caso dessa aqui, teve sete visualizações. E aqui nessas três setinhas que tem aqui, últimos vídeos adicionados. Se você clicar nela, você pode escolher aqui, últimos vídeos, hora de criação. Você pode escolher por duas opções. Hora de criação e últimos vídeos adicionados. Vou colocar aqui em hora de criação. Pronto, aí que vai aparecer a playlists mais recentes que eu criei, certo? Da primeira à última playlist. Que no caso, foi essa daqui. Como ganhar dinheiro com vídeos. Foi a última playlist que eu criei. E voltando aqui, pessoal, nas três setinhas novamente. Você clica aqui em comentários. Você vai poder ver todos os comentários aqui dos seus vídeos, certo? É só você ir rolando aqui, olha. Tem os comentários, os comentários que as pessoas fazem aqui no seu canal, certo? Você pode clicar aqui, olha pessoal, nem precisa ir lá no seu canal do YouTube para fazer isso. Você clica aqui em comentário. E por aqui mesmo, você pode clicar aqui como gostei. Você pode clicar aqui no coraçãozinho, olha. Pode clicar aqui em responder os comentários, olha. Por aqui, você clicando aqui, você vai poder responder. E aqui você digita água. E você vai poder responder esse comentário, certo pessoal? Está vendo como é interessante aqui? Vou aqui em descartar. Como é interessante aqui, o quanto você pode gerenciar aqui o seu canal. Na outra opção aqui, pessoal, é a opção de Analytics. Analytics vai ser o que aqui no aplicativo? Vai ser, vai dar informações, certo? A respeito do seu canal. Várias informações aqui no Analytics você pode obter. Nas últimas 48 horas aqui, meu canal teve 170 visualizações. Aí aqui fala de visualizações de tempo real nos últimos vídeos publicados, certo? Ele mostra aqui uma lista de vídeos que eu criei, como fazer uma capa para o YouTube. Tem três SEO para o YouTube. E vai mostrando aqui todas as informações nessa guia aqui, visualizações em tempo real. Tempo de exibição. Aqui tem nos últimos 28 dias. 9.231. 9.231 visualizações. Visualizações nos últimos 28 dias, 3.224. Aqui dá várias informações. Duração média de visualizações, certo? Aqui dá todas as informações sobre isso. Aqui sua receita estimada. Inscritos, né? Inscritos nos últimos 28 dias, mais 25 inscritos. Tempo de exibição de inscritos, não inscritos, 82,4%. Inscritos, 15%. Desconhecido, 2.6%. Marcação de gostei e não gostei nos últimos 28 dias, 89,9%. Vídeos mais acessados. Aqui tem uma lista de vídeos mais acessados. Como usar o Instagram no PC, é o meu vídeo mais acessado. Aqui em receita, pessoal, se você trabalha aí com o YouTube AdSense, vai dar várias informações sobre receita, monetização que seu canal tem, certo? Aqui não é o meu caso, meu canal ainda não é monetizado, certo? Aqui em descoberta, pessoal, é de uma das abas mais interessantes que tem aqui no Google Analytics do YouTube. Essa aba aqui, descoberta. Aqui, tipos de origem de tráfego. Você vai saber de onde vem o seu tráfego, o tráfego principal do seu canal. Em pesquisa do YouTube. Pesquisa do YouTube, o que é? É lá naquela barrinha de pesquisa, quando a pessoa pesquisa por uma palavra-chave, certo? Específica. Aqui teve 57,5% das minhas utilizações, vem das pesquisas do YouTube. Vídeos sugeridos. O que é vídeos sugeridos? É quando o YouTube sugere os seus vídeos em outros vídeos. Então, no meu caso aqui teve 13,5%. Páginas do canal. O meu canal tem páginas como playlists, esse tipo de coisa. Então, desse tipo de páginas, vem 8,7% da origem do tráfego. Outros recursos de navegação, teve 6,4% e outros 13,9%. As principais origens externas, as origens externas, pessoal, que vêm fora do YouTube, certo? Do Google Sales Console, que é do próprio Google, veio 38,8% das visualizações do meu canal. Do Facebook, veio 22,5%. Desse site aqui, maivinster.com, veio 5,5%. Do Gmail, veio 4,5% e do WhatsApp, veio 3,9%. Certo? Termos mais pesquisados no YouTube. Aqui, pessoal, são palavras-chave que são as mais pesquisadas no YouTube. Você pode pegar isso aqui e usar como tags dentro dos seus vídeos ou dentro do seu canal. Como criar playlist no YouTube, 1,7%. Como criar uma playlist no YouTube, 1,5%. Como mandar mensagens no Instagram, 1,5%. Tem várias palavras aqui sugeridas, certo? Principais vídeos que sugerem seus vídeos. Aqui são outros vídeos que estão sugerindo os meus vídeos, pessoal. Vídeos de outras pessoas, certo? Principais playlists que reproduzem seu conteúdo. Como vender pelo Instagram é a playlist que mais reproduz o meu conteúdo, que é uma playlist que eu mesmo criei. Aqui na aba público, vai falar de gênero. Ainda não está determinado isso aqui no meu canal, mas vai falar de gênero. Quais são os tipos de pessoas, se são mais mulheres ou mais homens que acessam o meu canal. A idade, certo? Qual a idade de pessoas que mais acessam o meu canal. Principais países, no caso aqui é o Brasil mesmo, que acessa o meu canal. Principais idiomas e vagendas, certo? Sem vagendas, 98%. Em português, 0,9%. Conteúdo interativo. Cliques em tese por tese de cartão mostrado. Aqui é outra parte aqui que a gente... É interessante, mas a gente não leva isso muito em consideração, certo? Eu vou passar aqui para outra aba. Playlist, visualizações das playlists. Vai falar de quantas visualizações teve suas playlists. Certo, pessoal? Até que são as abas aqui do... As guias aqui do aplicativo do YouTube para gerenciar seus vídeos. Certo, pessoal? E aqui, se você quiser clicar aqui em YouTube, você vai direto lá para o YouTube. Aqui em configurações não tem muita coisa. Eu deixo sempre do jeito que está, certo? Aqui em configurações. Sempre deixo assim, do jeito que está. E envia feedback e ajuda. São coisas aqui do próprio aplicativo. Isso aqui eu não mexo também. Mas o que eu queria mostrar, pessoal, é basicamente isso, certo? Aqui em vídeos, pessoal, se eu clicar em vídeos, como eu cliquei agora, eu posso pegar um vídeo meu que tenha muito acesso aqui. Eu vou escolher aqui mais vistos. Escolhendo mais vistos, eu vou ver o vídeo que teve mais vistos das ações. Eu vou escolher esse vídeo aqui. Clico nele. E aqui eu clico, pessoal, em mais. Ver mais. Clicou aqui, eu venho aqui em descoberta. Aqui eu acho que é a guia mais interessante para a gente que trabalha com o YouTube. Vai mostrar a origem do tráfego, como eu já falei. Principais origens externas, né? De onde vem as suas origens aqui, certo? As minhas origens externas desse vídeo, no caso, vem do Google, do próprio Google, de pesquisas, né? De visualizações desse vídeo, do Yahoo e do Gmail, certo? Mas esse termo mais pesquisado é que é interessante. Se eu clicar aqui nele, pessoal, olha. São várias palavras-chave, pessoal, que eu posso introduzi-las como tags para os meus vídeos, certo? Olha, várias e várias palavras-chave que eu posso usar como tags para os meus vídeos. Porque essas são as palavras mais pesquisadas relacionadas a esse vídeo que eu criei. Entendeu como isso aqui é interessante? Como isso aqui pode ajudar você que trabalha com o YouTube, certo? Não necessariamente, pessoal, você precisa trabalhar com o YouTube pelo computador, não. Pelo celular você pode fazer muita coisa. E eu vou ensinar uma série de vídeos aqui como você trabalhar apenas pelo celular com o YouTube, certo, pessoal? Olha, tem várias palavras aqui que eu posso usar como tags. Várias e várias palavras. Essa palavra aqui é como mandar mensagem no Instagram pelo PC. Tem 3.4% de pesquisas aqui. A porcentagem maior que tenha dessa palavra. Eu posso usar essa palavra como tags lá para o meu vídeo. Para esse vídeo que eu criei aqui agora, que eu mostrei a vocês. Certo, pessoal? Essas outras guias aqui eu já mostrei para vocês. Então, é basicamente isso, pessoal, certo? Que você pode fazer aqui dentro do YouTube. Sim, eu vou mostrar outra coisa interessante aqui. É que aqui onde tem esse lápis, você clica nesse lápis. Você vai poder fazer o que aqui? Você vai poder, pessoal, adicionar aqui uma descrição ou mesmo mudar essa descrição. Adicionar um título ou mesmo mudar esse título, certo, pessoal? Você vai poder fazer isso aqui no editor de vídeos aqui do YouTube. E aqui você vai poder colocar as suas tags aqui, pessoal. Logo aqui abaixo. Aqui, olha, onde tem tags aqui, olha. Você pode colocar outras tags. Ou você pode tirar essas tags aqui, mudar as tags. Você pode fazer o que você quiser, de cada forma que você quiser. Depois que você sobe o vídeo aqui para o YouTube, aí você pode fazer isso. Outro vídeo eu vou ensinar a vocês como subir vídeo aqui para o canal de vocês através do celular também. Que é para complementar esse vídeo aqui, certo, pessoal? Mas aqui, olha, depois que você sobe o vídeo, você pode colocar a sua descrição do vídeo toda por aqui. Porque na hora que você sobe o seu vídeo pelo celular, você não tem como. Você só vai colocar... Você só pode colocar na hora que você sobe o título e a descrição, certo? Playlist, se esse vídeo está em uma playlist ou não. Então, e as tags você só vai poder colocar aqui pelo gerenciador do YouTube. O aplicativo que gerencia seus vídeos e seus canais do YouTube, certo, pessoal? E clicando aqui novamente em editar miniatura, você vai poder colocar outra miniatura aqui para o seu canal, pessoal, certo? Você coloca aqui em alterar aqui, olha. Alterar, você clica aí. Se você tiver uma miniatura aqui para o seu vídeo, aí você já pode subir essa miniatura aqui para o seu vídeo. Ou você pode escolher uma dessas três aqui, olha. Essa aqui, essa, essa, que o próprio YouTube sugere, certo, pessoal? Aí fica a seu critério. Mas se você tiver uma miniatura já preparada aí, aí você não precisa estar colocando uma dessas aqui. Você vai usar a que você já fez e que você já fez especificamente para seu vídeo, certo? É só pegar a miniatura que você tem aí no seu celular. E eu também, pessoal, nessa série de vídeos aqui, eu vou ensinar também como criar uma miniatura bem legal aqui para os seus canais aqui do YouTube. Certo, pessoal? Então, pessoal, é basicamente isso, certo? Que você vai poder ver, olha, aqui tem várias informações, aqui você vê aqui abaixo, olha. Teve 17.300 visualizações desse vídeo. Teve 23 comentários. 275 likes positivos. 33 likes negativos. Você vai ter todas as informações que você quiser a respeito do seu canal aqui através desse aplicativo. Certo, pessoal? Então, o que eu tinha para mostrar era isso, certo? Para falar sobre o gerenciador de aplicativo aqui do YouTube. Se você quiser baixar esse aplicativo, você vem aqui na Play Store e digita YT Studio. YouTube Studio. Se você digitar assim, você vai cair já na página para fazer download. E o meu já está instalado aqui. Eu não vou instalar novamente, mas é só clicar aqui em baixar que você vai conseguir baixar esse aplicativo aí para o seu celular. Bem simplesinho de baixar. Então, pessoal, o vídeo é esse, certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Acompanhe os outros vídeos, pessoal. Ficou um pouco longo esse vídeo, mas é importante que você entenda todas essas funcionalidades para que você possa gerenciar todos os seus vídeos aqui no YouTube. Certo, pessoal? Então, acompanhe todos os seus vídeos. Eu vou fazer uma série aqui para você trabalhar apenas com o celular. Pode ficar tranquilo que você não vai precisar usar o computador para trabalhar com o marketing de afiliados, para trabalhar com seus canais do YouTube. Então, se gostou desse vídeo, deixe um like, pessoal. Se inscreva no canal que logo logo estará aí fazendo outros vídeos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho